Olá galera do blog São Miguel em Alta Notícia, mais uma vez tem um prazer de entrevistar esse ícone da música brasileira, o nosso conterrâneo Raimundo Faga, cidadão Micaelense. Tudo bem João Paulo, muito obrigado pelo convite, cidadão Micaelense com muito orgulho, voltando aqui depois de algum tempo, encantado com o desenvolvimento, principalmente com o carinho do povo, a cada momento que eu faço, que eu olho, realmente emocionante, com a viagem espetacular e agora me reencontrando. Bate aquele velho papo né, não pode deixar, e logo no bar de São Miguel Fru né, exatamente o lugar, local não poderia ser mais adequado aqui, só faltou a pinuca agora né, agora é mais calminha, na próxima a gente faz a brincadeira, e o Seu Miguel é um prazer lhe ver Seu Miguel, estamos aqui com o Seu Miguel Fru, que é um local onde é nossa tradição, de vir aqui juntar os amigos, ao longo de tantos anos, recebendo carinho, e o Seu Miguel Fru realmente me ensinou muito a jogar sinuca ali naquele campo, tinha uma delas que tinha uma caçapa muito estreitinha, e acho que ali, joguei muitos jogos com aquela sacada, Seu Miguel. E a biritinha também né, a biritazinha né, a birita sempre, essa de todos os amigos, essa esquina aqui, a esquina mais simbólica, seja pelo menos da minha, da minha adolescência, da minha história aqui em São Miguel. E o Wagner cantou né, o senhor gosta de falar muito do trabalho não, mas o Wagner cantou, esse ano que já tem vários shows programados já para esse ano, agendados. Os shows, os shows são já feitos, mas são agendados também, agendados também, nesse momento, com certeza, mas esse ano aí, durante a pandemia, que eu estive lá na fazenda Secoia, p Perfecto, o menino, mandar um abraço aqui para o Paulo e Vicente, que me receberam muito bem, no começo da pandemia, lá em Minas. Então, comecei realmente um processo criativo, por conta desse aprisionamento de voluntários. E aí, depois vim para a casa da praia e caminei, trabalhando, lancei um disco com a Elma, esse ano agora em homenagem a Virgo Gonzaga e lancei o disco com a Renato Teixeira. Nós lançamos um single de Renato, Albi e Sata, juntos. Pela primeira vez eles cantando a música simples deles, que é o Tapa do Franco. E estamos aqui esperando logo, logo lançar o nosso disco. Ao mesmo tempo, eu estou preparando um disco de vocês, Inéditas. E também um disco em homenagem ao Bel Pior, meu parceiro, Bel Pior. Merece, porque é o engenho da música. Eu também, meu parceiro e que a gente está, em Cata Melhor Universal, preparando uma homenagem, com músicas Inéditas, com alguns convidados. Mas são dois projetos que estão aí engatinhados para os próximos dias. Dessas músicas Inéditas, o seu palhinho de uma ou a deixar só para depois? Não, a palhinha seria da música que... Tem duas músicas, duas letras Inéditas, que a gente descobriu através do arquivo do Dobbs. E eu lembro bem, mas ainda só estamos na fase de terminar a música e tal. Pelo dia, não, a melodia já está na cabeça. Falta mesmo. Aliás, esse trabalho é com o Robertinho de Recife. É uma história linda, que viveu desde o começo. Enfim, é um momento bem produtivo, criativamente. E a gente espera que possa voltar. Então, deixar essa... Com certeza, a sua amiga da próxima vez vai cantar ela, viu? Eu mando antes para você, você ensaia e a gente canta junto. Eu só gosto de admirar você cantar e cantar no mundo. Eu só admiro. Eu faço a me admirar cantar. E tem uma música do seu também, que... Eu sei que em São Miguel, você fez muito estoura com aquela borbulha de amor, né? Essa foi estoura no mundo inteiro. São Miguel não poderia ficar diferente. Foi lançada aqui, né? Vamos fazer uma música que é uma homenagem a São Miguel. Ficar essa dívida para quando a gente voltar, viver, não ficar cantando. Pensar em música da Arquia. Fazer um negócio aqui, passando aqui. Eu cantar o próprio lino de São Miguel. Vamos pensar em uma coisa mais local, exatamente. Porque essas outras são conhecidas por todo canto, né? São Miguel é uma cidade que... Vem a fazer volta de fundo aqui, a música em homenagem ao Lobos. Essas são as duas cidades do meu coração, o Lobos e São Miguel. Então, eu gravei uma música aqui, o Moraes Moreira, grande Moreirinho, que infelizmente se foi. É um sentimento. E a gente poderia colocar, enquanto não chegamos em São Miguel, uma homenagem orosa. Aí faz aquele link mesmo para a nossa felicidade do coração. São Miguel, friozinho da Serra. Já se entrou esse ano, né? Janeiro, friozinho, os trovão e os raios da Serra, hein? É, inclusive tem uma música do Petrúcio chamado Frio da Serra, que eu gravei. É uma música muito linda. É, aqui é um lugar muito privilegiado. Tive a oportunidade de assistir agora o começo do inverno. Acho que isso é fundamental. Todo mundo sabe da importância da chuva, principalmente para o Nordeste. São Miguel, junto com esse desenvolvimento surpreendente. O bom inverno, com certeza, vai alavancar muito mais esse ano aqui na região. Esse projeto que os meninos estão fazendo sobre Frei Damião. O santuário do Frei Damião estão fazendo. E a previsão é de que a gente possa vir aqui no dia 1º de maio, para fazer uma apresentação. Tem um nível religioso que eu tenho também participado. Então, nós temos, se Deus quiser, um ano com bastante perspectiva de voltar a São Miguel e participar de grandes eventos. Em maio, uma exclusividade para o Bloco São Miguel em Alta, né? Em maio, aí quando o Parma está cantando, encantando em São Miguel, é isso? Quem canta é o público, né? Você sozinho não faz nada, mas essa sinergia que existe entre o artista e o público é realmente o que é o espetáculo. E é daí que a gente tem que ir ao longo do tempo, amadurecendo, e você vai buscando esse formato de estar olhando no público, de estar trazendo o público, o palco. E é o que eu espero que a gente possa fazer, porque o brasileiro é muito musical, é muito participativo, especialmente comigo. O Ceará e Inas são dois lugares, sem desmerecer os outros, mas são dois lugares que têm uma força dessa energia, dessa participação, desse carinho que existe entre um artista e o público. e o público é realmente uma coisa emocionante, porque dá muito prazer, dá muita emoção mesmo em fazer. E você esteve lá no santuário. O que você viu ali no santuário? O que você já presenciou ali naquele momento sagrado? É uma obra gigantesca, uma obra que chama atenção em qualquer lugar do mundo. Os meninos realmente pensam grande. Estão fazendo essa homenagem rústica, porque eu também desde a minha adolescência aqui nesse lugar eu acompanhei muito as missões do Frei Damião. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui na igreja de São Miguel. Então isso ficou muito marcado até e eles poderem fazer essa história de Frei Damião aqui em São Miguel. É uma coisa extremamente oportuna e isso vai, de certa forma, alimentar e continuar a religiosidade do povo de São Miguel e trazer pra cá um desenvolvimento como uma referência nacional em homenagem a esse católico importante que nós também estamos trabalhando pela sua canonização. Silêncio, falando um pouquinho de ação. O senhor esteve aqui, foi na missa de 30 dias, o falecimento de João Routinho. Qual foi aquele momento pra você cantar a oração de São Francisco? Olha, essa música é uma música símbolo que ficou na minha história. Começou isso num evento em Canindé, que foi o próprio governador Páceres Sá de Vila, que me levou pra conhecer uma praça que o pai dele tinha prometido ao Romero. Ali surgiu a ideia de gravar a oração de São Francisco. Nós fizemos o lançamento disso nesse espaço do Canindé. com uma missa histórico, com a presença de Joel da Câmara e Dona Luís de Rochaider. Então, essa música ficou marcada através desse evento. Tive a oportunidade, no ano passado, de fazer uma live com o Padre Rala, que é o autor dessa música. E ela virou uma música importante do meu repertório. Certamente aqui, aqui em São Miguel, ela fará realmente coro, que ela me filma de um pouco de negócio, também com certeza de São Francisco. E, aqui em São Miguel, o compadroeiro da paróquia é São Francisco. Então, as coisas são. Tive a felicidade de quando surgiu o novo Papa Francisco, essa música ter sido inventada, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, tipo, é certo de ter uma música que faz parte do meu repertório com força. E, aqui em outras músicas religiosas, que eu gravei com alguns desses padres que estão hoje aí em evidência. Espero que, para esse show aqui do Santuário, a gente traga também um repertório que se identifique muito com o tipo do... a característica do público que vai nos prestigiar. É... a gente está vivendo um ano atípico ainda, né? como viveu a pandemia ainda. Mas, o cantor Fábio, o que diria para as pessoas, nesse momento, para se cuidar? Qual é o recadinho do cantor Raimundo Fábio? O primeiro recado é lamentar as perdas que a gente vem tendo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Foi uma tragédia que ninguém estava esperando. A maneira de proteger só as mesmas. E todos tivessem, né? O confinamento, isolamento, que muitas vezes também não dá. Máscaras, essas coisas todas que a medicina recomenda. Mas, acima de tudo, paciência e rezar para que a gente esteja pronto de alguma forma. E não será como antes. Mas voltar à nossa vida normal, porque isso veio para abalar a humanidade. Dar muitos exemplos. Cada um tem a sua mentira do que isso significa. Mas, realmente, rezar para que a gente possa ter uma vida normal. Se Deus quiser, né? É de avião, São Miguel Arcanjo e Deus abençoe, né? Doze do santo. Doze do santo. E outra coisa, Raimundo Fábio, é que sempre vem São Miguel esse carinho enorme das pessoas aqui. A gente está fazendo entrevista aqui. Várias pessoas aqui, queridas. Vários amigos ali, olhando. Olhando aqui, admirando aqui esse momento único, né? Dessa entrevista com você. E esse carinho por São Miguel, como surgiu? Aí é outro capítulo. Aí quando ele voltar, você vai ficar querendo demais. Quer dizer que vai ser igual a novela agora, né? É uma história, vou apenas contar um link lá atrás. O que é isso aí, em 1968, meu filho. Meu filho, meu filho. Aqui, meu filho. E aqui, meu filho. Meu, meu irmão. Meu, meu irmão. Meu irmão. Meu filho. Meu irmão. Meu filho, meu irmão. Os meninos, Pedro, que é que mora aqui, Vicente, que acompanhei bastante lá, que morava em Peberi, onde eu tenho casa. E através desse, conheci o seu Pedro, o seu João, ainda com os cafezinhos mostrando nas portas da casa. Justamente nessa rua, a gente parava aqui, ficava, era esse ao redor, a casa do pai de Zé Wilco, Zé Galvão, Zé Né, o seu nome do seu pai, Zé Alci, então aqui nesse local, um pouquinho barulhento no momento, ele representa muito a minha história do ministro São Miguel, que durou com muitos anos, ia por ir a fundo, ia para, como é que é o nome do português? São Gonçalo, hoje é onde é a Fazenda, e lá que é na outra cidade. Vem a ver, que é um capítulo a parte, que é uma cidade que na época só tinha o senhor Maurício Alvino, mas é aquela hora que a gente desce lá para... Coronel João Pessoa, que tem uma ligação histórica e familiar com a família do senhor Manuel Carvalho, é vindo. São lembranças que eu realmente ainda tenho muito vidas, eu procuro sempre exercer a minha memória, também por parte dos locais das pessoas, e exatamente aqui é um lugar muito importante para a gente fazer essa matéria, porque ela simboliza toda essa história que a gente está tentando contar. Na próxima vez, é bom a gente ir visitar as três cidades, vem a ver, Coronel e também a comunidade de Aixo do Fundo, para a gente fazer essa grande matéria. A Aixo do Fundo, e muitas vezes, carro muitas vezes lá, onde o senhor Manuel tinha... Fazenda, a Amadora, o Engenho... O Venha Ver é um lugar espetacular, não sei se continua da mesma forma, mas isso seria uma matéria importante, porque ela é diferente e ela pode, ela serve até para poder humanamente você dar uma chegada junto desse povo, que é um lugar que você entra e não vê ninguém é um lugar além de ser alto e o sol chegar mais perto e as pessoas se escondem você praticamente só vai conhecê-las e encontrá-las à noite é um prazer mais uma vez estar aqui e ela entrevistando e a segunda vez também quero agradecer ao nosso grafista Alain que articulou tudo e para estar pronto Pedro Lima, Três Corações, Café Santa Clara, Frisco também tu está proporcionando esse momento importante para a história de São Miguel e a sua visita aqui sempre é uma honra para todos nós em Caelense então mais uma vez quero agradecer a oportunidade que você está me dando e poder aqui falar e narrar essas histórias para quem já sabia, para quem ainda não sabia, para aqueles que ficaram sabendo futuramente a minha ligação com esse povo especialmente depois com os meninos do café até pelo Paulo Vicente, Dona Joana que me recebeu comunicamente tem até um videozinho depois que você pudesse você passe para as pessoas ver como existe esse cargo, não é certo? essa emoção mesmo também, Fábio, não podemos esquecer daquele carisma, aquela humildade do seu João, não é? sim, então faz parte toda da história, não é? e nós ainda acompanhamos, então e reverenciamos até hoje essa relação e até onde eles chegaram, né? serviram de orgulho para São Miguel, para o Estado, para o Brasil de uma maneira geral pela maneira objetiva, forte, que eles sempre trabalharam e da mesma forma eles tratam as pessoas de uma maneira geral a minha vinda aqui também se torna, né? e foi necessária pelo fato de a gente tentar fazer um link com a fundação que eu tenho lá nós temos, né? que eles também são parceiros no Ceará, tanto em Oroço como lá em Fortaleza e aqui tem um pequeno e bonito espaço de cultura e de música lá de seu Pedro Fino, não é? isso e a nossa tentativa aqui é poder ampliar e trazer um braço da fundação, hein? aqui para São Miguel, essa é também uma das razões da minha vinda fiquei muito feliz e surpreso com a qualidade do trabalho dos meninos e certamente vão precisar de um espaço maior e é nisso que a gente está agora pensando em trabalhar para desenvolver o próximo passo da minha vinda São Miguel obrigado também, Eduardo tá certo, obrigado a todos, o próximo Miguel em Alta valeu São Miguel, muito bom estar aqui de volta tá certo, obrigado, tchau tá certo, obrigado, tchau